1. Bola, bora! Estão, estão! Ihhh, como é? Vai, está bem, Milano, vai! Ihhh, como é que vai ser bonito? Só o meio contra. É bom, mas isso tudo bem. Mesmo, o dia! Ihhh! 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 Não pode não! Subiste o outro não te deixa! E a bola deste cara é de olhar. Anda, Diogo, anda, Diogo! Não fique se olhar! Anda, anda, anda! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Ihhh! 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 cribed by Ihhh! Vira! Vira! Ihhh! Sai daí! Vira... Não tem que me devolver! Vida! �! Vida! Vira! Vira, vira! 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 Ihhhh! Samuel! Samuel! Videl, Videl! O João vai nem no primeiro poste! Videl, Videl, já passou! Caraca Ball Pular, v 시quence. Videl, pallon pot. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não viram as costas? Siga lá Andy, chega rápido, mora! Bruno, Bruno! Tem dois, tem dois, Kiko! Força! Samuel! Ganha, ganha, ganha! Abre, leva para jogar! Vilela, mais no meio, mais no meio! Já saiu! Entra! Vai, vai de ouro! Mora, mora, mora! Tira Diogo, tira, ganha aí, calma. Fecha agora. Isso, isso, Vilela. Arranca, arranca Diogo. Calma, calma Diogo, calma, calma. Já saiu. Está com 50% de desconto. Aí... Gaia a segunda, para o Joel. Gustavo, Gustavo. Samuel! Calma Diogo, calma Diogo. Baixa, baixa, baixa! Vem Dani, vem! Bonito. E não sei se não fiquei sem memória no cartão quando o Dani marcou. Vire! Joel! Vire! 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 Vai agora, vire! Vire! Segura, segura? Vire! 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 Cabeça, Saysa, cabeça! 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 Tanto é isso, isso. Vire! Tanto é isso! É isso! Olha, Zé, David e Carolina vão aquecer. Calma João! Calma João! Calma João! Solta a vila ela! Rápido! 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 Anda, Bruno! Anda, Bia! Anda, Bia! Está só, está só, Bia! Lepa tu, Lepa tu! Rápido para a baliza! Isso! Não te viste, não te viste! Ganha, ganha! Anda, Bia! Anda, Bia! Solta, solta! Isso, isso, isso! Baliza, baliza, baliza! Vai, 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 vai! Força, força! Força! Conta a mim não, mas eu sei! É para a baliza, é para a baliza! Força! Não és duas coisas, é uma ou outra! São você! São eles! Está機會! Ánão! O que é isso? 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 O que é isso?